Ah 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 Meu Deus Ah 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 Morro Morro Tô com medo A Lívia não tá vendo Ei Eu também Meu Deus Meu Deus Esquiva Esquiva Ah Foi quase Esquiva Velo Susto mano, achei que tinha parado a garrafa Se alguém roubar, vai afirmar! Mas eu tô me imitando! Nossa! Vai! Nossa! Onde foi o teu, né? Ai, ai, ai! Sai, Tony! Sai, Tony! Sai, Tony! Tony! Não! Não, Tony! Não! Por que sempre eu morro? Ai! Ai! Nossa! O que foi isso? 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 Eu nunca tomo nada de ver! Tomei errado! A alívio fica assim, ó! Ai! Ai! Tá olhando? Calma, vou! Ai! Ah! 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 Esquiva! Esquiva! Nossa! 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 Caralho! Eu senti o peito muito forte! Cadê? Caralho! Nossa! Alguém tomou! Nossa! Alguém tomou! Quem foi? Quem foi? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que foi? O que aconteceu? 3, 2, 1! Você não jogou, Lula! Que outro? Cadê? 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 Ah! Você tem que pegar! É, perdido nas minhas calças e percebem que eu perdi. Ai! Nossa! Nossa! Já pegou, já, imensa, aberta. Ou sentiu umas duas vezes que passei perdido no nariz, mano. Eu não sei! Eis e... Foi! Ai, meu Deus, nossa! Ah! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Três, dois... Uhul! Nossa, você tá tomando. Eu tô tomando. Nossa, eu tô tomando essas duas. Teste parado! Nossa! Olha aí! Eu tô tomando. Tá trocando de posição, hein. Três, dois... Um. Um. Tá que pariu, mano. Meu senhor! Eu tô aqui a dor. Cadê? Cadê? Que pariu! Tá que pariu! Nossa! Alguém tomou? Eu tô bem, irmão.